Saiu coisa nova da Lace e eu já tô com medo por essa thumb Pet Shop da Lace, gostando ela lançou mais coisa da Lace Vamos dar uma olhada aqui que a gente tem agora Será que vai ter mais coisas da Lore Lace? Sinceramente a primeira coisa, teve um troço bem bizarro né O dela de se arrumar pra sair com o stalker, teve um negócio bem bizarro O do restaurante teve muito mais uma Lore mesmo E será que isso aqui vai continuar uma Lore? Vamos ver Pô Vinho, eu errei, fui moleque Eu coloquei na aba comunidade que essa sexta-feira, hoje, ia sair o vídeo de Welcome Home aqui no canal Só que eu simplesmente não consegui concluir o roteiro a tempo Nesse meio tempo eu tinha começado um projeto de Lace's Pet Shop E como era um vídeo que vocês também estão me pedindo bastante nos comentários Eu resolvi finalizar ele O vídeo de Welcome Home que iria sair nessa sexta vai estar saindo na próxima sexta se der tudo certo Ok Vou me esforçar pra isso Enfim, espero que vocês me compreendam e consigam aproveitar esse vídeo da mesma forma que iriam aproveitar aquele Não cara, infelizmente, pô, não tem como não Pô, é isso aí Pronto Ah, é isso gente Ai, ai Lace's Ai, ai Lace's Ah, sim, sim Sim, sim A gente poderia ser curado A nossa luta ainda não acabou Se pararmos o tratamento, o Toddyn vai voltar a ficar mal outra vez e nossos esforços serão em vão Então se você quiser ajudar com qualquer valor ou com o seu compartilhamento, nós seremos eternamente gratos Eu agradeço muito ao Whippy por ter me dado essa oportunidade de estar aqui E eu agradeço a todos vocês pelo apoio imenso que estão dando Então enfim, sem mais enrolação, vamos pro vídeo O vídeo começa com uma breve música autoral da Lace, tocando no que parece ser um iPod Isso aqui provavelmente já é uma pista do que vai ser a próxima coisa que a Lace vai tentar Uma banda Nessa parte a gente escuta uma prévia, meio trap BR das ideias Segundo o título do áudio, essa moça se chama Grace Nesse áudio, ela bate muito na tecla que ela não tem nada a ver com os games da Lace Que ficaram populares na internet Aparentemente, algumas pessoas estão tentando vincular a imagem dela com a da original criadora Mas ela só quer saber de tirar o dela da reta, porque a parada é realmente bizarra Segundo ela, ela nunca nem jogou os jogos da Lace Porque achava essa pira de games de vestir e de lanchonete bem chatos Mas um em específico ela precisou jogar, porque alguns pais não paravam de reclamar pra ela desse game O game era Lace's Pet Shop Depois de uma rápida introdução e um tutorial, o game começa Os clientes vão vir e vão pedir coisas específicas Coisas que precisam ser feitas nos seus patches Eu gostaria de um limpo, fofo e brincalhão cachorrinho, por favor A partir do pedido, o player usa a ferramenta mais eficaz pra ação e devolve o pet pro cliente Bem simples, bem de boa A primeira cliente pede uma lavagem de pelo e depois uma tosa A gente usa a bucha, o secador e depois a tesoura e pronto O primeiro de 7 clientes saiu satisfeito E tudo ocorre normal até o terceiro cliente chegar Isso porque o seu pedido é um pouquinho inusitado, eu diria Ah, caramba Ah, não, 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 Lace, Lace, por favor, Lace Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. De todos os vídeos da nossa querida Lace Esse aqui sem dúvidas é o mais melódico Mas o mais confuso ao mesmo tempo Ela se deitar dentro da gaiola E toda essa frustração que ela tá sentindo Só aconteceu porque aquela porta tá trancada Ela acreditava que a saída Poderia tá do outro lado daquela porta Sem mais esperança, ela resolve só ficar Na gaiola, sofrendo Opa, pera aí, olha a chave aí Abre aspas Agora isso tudo só pareceu idiota mesmo Essa fala dela é tão aleatória Que me lembrou aquele meme, não me faz rir mano Agora eu sou obscuro Por poucos segundos todas as fotos Vão ser aquele mesmo cãozinho Levando em consideração que os outros dois vídeos sobre a Lace Meio que abordam seus traumas e medos É bem provável que esse aqui siga o mesmo caminho Eu chutaria dizer que algo aconteceu com o seu cachorro Assim que a gente entra nessa porta As coisas começam a ganhar algum rumo Tio, você viu por isso por aí? Não consigo achar ela, já procurei em todos os locais Aparentemente a sua cachorrinha tá desaparecida Mas o que mais me deixa preocupado agora É saber que ela tá dividindo casa com o tio dela Quem Vou ter que tirar essa parte pra cortar depois Esqueci de colocar a tela Aqui Ai ai Quem viu o último vídeo de Lace sabe por que eu tô preocupado Naquele vídeo nos é constatado que o tio da Lace era um cara bastante ruim E ele fez coisas imperdoáveis com ela O primeiro local que ela entra é o banheiro E lá dentro ela solta uma das melhores frases desse vídeo todo Isso porque ela quebra a quarta parede Abre aspas Tá sempre cheio de sangue esses jogos de terror Mas isso aqui é limonada Eu provei Grande Lace Tirando as dúvidas do povão Depois disso ela diz não tá com medo de si mesma E decide se olhar um pouco no espelho Durante essa cena a gente não tá vendo a Lace E sim a criadora dos jogos E ela fala algumas coisas Ah lá Você gosta de jogar no seu computador? Esses são os verdadeiros jogos de menina O jogo manda o jogador voltar absurdamente Depois desse monte de cena bizarra A nossa personagem não nos dá tempo nem de digerir o que aconteceu E já entra no quarto número 1 O quarto número 1 era o seu quarto de infância Cômodas, bonecas, pôsteres Tudo isso denuncia que a gente tá num quarto infantil Ai quase que eu me esqueço Algo embaixo da cama Isso também denuncia Oi, tudo bom? Você pode se afastar, meu senhor? Nessa parte a gente vai ter muitos textos E eles são essenciais pra que vocês entendam O que é toda essa jornada e o que ela representa Tudo isso que a gente viu nessa casa é o passado Somente a partir daqui que a gente vai ver o presente A Lace começa seu discurso dizendo que anda com vontade de adotar um gato E ela mostra muito interesse nisso Porém, algo impede ela Eu simplesmente não posso sair de casa Ele ainda tá embaixo da cama Ele vai olhar pra mim Ele quem? Você me pergunta Sim Sim A Lace sabe que ele virou o link na descrição Mas os traumas ainda estão ali Ela se sente vigiada Sente que nunca tá sozinha Sobre a cachorrinha Pelas coisas que ela fala nessa parte Eu tirei as minhas conclusões do que ela representa Naquela parte onde tem os porcos almoçando E aparece a foto da cachorrinha junto com o texto Aquele texto cita que a cachorrinha morreu Um anjo se foi junto de sua inocência O cachorrinho é a própria Lace Um animal inocente e puro Que infelizmente teve a sua inocência tomada por alguém perverso Isso explica esse quadro, inclusive Na sua frase final, ela deixa isso bem explícito Ele sempre se preocupava com as coisas mais bobas Mas quando ele virou as costas Eu era o cachorro que mordeu o pescoço dele Ainda não acabou Tem mais um quarto pra olhar Nesse último quarto, a Lace decide Pôr fogo no quarto inteiro com ela dentro Tudo isso pra ela poder acordar Isso foi só um pesadelo? Casa estranha, gato sem carne Homem morto embaixo da cama Foi só um pesadelo Até uma coisa embaixo da cama Será que foi? Bom, meus amigos Esse é Lace's Pet Shop Na minha opinião O episódio mais pesado Simplesmente vai retratar a parte mais delicada De algo traumático O medo e a fragilidade Como a pessoa fica depois disso Nos comentários desse vídeo Dá pra achar muitas pessoas Se identificando com a Lace E pelas coisas que aconteceram É interessante como a Ghost Tundra Conseguiu pôr em pauta Esse assunto de uma forma Que ninguém tava esperando Lace é uma obra de ficção Mas o trauma que a Lace carrega Infelizmente é compartilhado Com muita gente Por isso que muita gente se identifica O link do canal da criadora Vai tá aí na descrição O projeto é brasileiro Vale a pena dar uma olhada Muito obrigado aos membros E a tu que tá vendo esse vídeo Até aqui Meu nome é Ip E tchau Tchau, tchau Meu querido Eu tô com preguiça De digitar esse vídeo Pra cortar lá É isso minha gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Do Ip Que tá aparecendo aqui do lado E é isso aí Se eu esqueci de cortar o vídeo Desculpa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau